Oi gente, bom dia! Eu e você, você e eu aqui, juntinhos! E eu tava sumida, mas eu vou explicar rapidinho o porquê, gente. Uma amiga minha, amiga irmã, pegou o Covid e eu fiquei muito preocupada porque ela tinha problemas de saúde. Então eu fui acompanhando com ela pelo WhatsApp pra saber se tava tudo bem. Enquanto não passou os benditos dias pra saber se tava bem, os 10 dias, 12, eu fiquei acompanhando com ela e junto ali no WhatsApp, mas assim, sempre junto. Graças a Deus, tá bem? Passou, graças a Deus. Aí quando foi na semana seguinte, quem foi tomar vacina, a terceira dose? Eu. Aí amanheci no dia seguinte que o braço doendo, o corpo, não sabia nem onde tava mais meu corpo. Ai meu Deus, como dói tudo, da ponta do cabelo até o dedão do pé. Aí eu fiquei sem gravar pra vocês, mas hoje estou de volta com a corda toda pra gravar pra vocês. Estou aqui embaixo que eu vim na administração pra perguntar pra eles que eu quero fazer dois furinhos no hall do meu apartamento. Sim, gente. Eu conversei com a minha vizinha e minha vizinha falou assim, fique à vontade com o hall, porque eu falei pra ela, eu quero fazer alguma coisa no hall. Cris, vamos fazer? O nome dela também é Cris. Vamos fazer? Ela falou assim, Vilma, eu tô pensando em fazer isso, isso. Falei pra ela, ela falou assim, faça o que você quiser. Falei, gente, olha a nossa vizinha que eu queria pra mim. Meu Deus do céu, muito obrigada, senhor. Aí agora eu vou fazer o hall lá do meu apartamento. Vou mostrar pra vocês agora como está e depois como vai ficar. Então, vem comigo. Ai, que saudade de vocês. Vem comigo. Eu conversei com um rapaz, chama elevador, né gente? Esse dali não vem. Pra ver onde que pode fazer furo, né? Lá no hall. Porque temos o lavabo, que é, que dá a parede pro lavabo. Então, ele falou, dá uma olhadinha no manual do proprietário. Então, eu vou subir, vou dar uma olhada pra ver se dá pra furar. Porque o aparador que eu quero colocar, ele é fixo na parede, ele não é solto. Então, e ele falou, não, Vilma, tá tudo certo. Pode então, gente, eu tô muito animada. E hoje vai vir o rapaz do papel de parede, porque ele já veio, o César. Foi o mesmo que colocou o papel de parede pra mim na sala e no lavabo. E ele vai voltar pra fazer pra mim ali no hall de entrada. Então, tô animada. Gente, aqui é o hall, ó. Aqui é o elevador. Aí a gente sai aqui. A minha vizinha é do lado de cá. E eu sou do lado de cá. E aqui é que vai acontecer tudo, ó. Nessa parede aqui, ó. O César chegou e já tá colocando o papel de parede. Aí, gente, aqui, ó. Com o César lá, ó. Gente, contato com o César. Você já sabe, entra lá. Papel de parede que ele já colocou aqui na sala, no meu lavabo. Entra lá pra vocês querem conhecer o trabalho dele, tá bom? E ele veio fazer o meu hall. Então, vai ficar muito diferente e muito bonito. Então, vai ficar muito bonito e muito bonito. Pronto, gente. Ele acabou de fazer o hall. Olha como ficou. Olha. Eu acho que ficou da hora, né? E agora eu vou mostrar pra vocês depois, em detalhes, como é que eu vou colocar as coisas, o aparador que eu tô pensando em colocar lá. Então, quando eu tiver pra formar, aí eu mostro pra vocês. Tá bom? Gente, vocês perceberam ou não que eu gravei antes de ser horizontal, eu gravei na vertical? Ai, acontece. Mas como eu tinha gravado pra vocês desde, né, do começo. No começo eu até gravei, né, na horizontal. Aí depois, na hora do papel de parede, aí... Foi isso. Tá? Eu vou ver se eu não erro mais. Mas pra eu não perder o conteúdo, então, mostrei, né, lancei assim mesmo, vertical. Pra vocês verem também passo a passo e como é que vai ficar ali o hall. Tá bom? Então, a próxima eu espero, né, vou fazer figa, que eu esteja colocando as coisas lá no hall e mostre pra vocês tudinho como é que vai ficar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui embaixo na descrição o telefone do César, pra vocês entrarem em contato. Vocês já conhecem o trabalho dele, que eu já mostrei pra vocês, né? Olha o papel de parede aqui da sala, como foi. E ele é muito detalhista e eu adoro. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau!